Olá, é uma satisfação apresentar para vocês a publicação de número 38 da série Documentos em Brapa, que traz o relato de um caso de sucesso no primeiro ano de adoção de tecnologias para a produção intensiva de carne a pasto na unidade de referência tecnológica do programa ABC Corte, na fazenda Aracruz, no estado do Tocantins. O resultado alcançado apresenta impactos positivos nos índices técnicos e nos indicadores econômicos comparados às médias da fazenda e do Brasil, comprovando que a intensificação da produção de carne a pasto é sustentável e é recomendável pela Embrapa para a pecuária de corte no Brasil. Em breve, teremos publicações de casos de adoção por mais safras, comprovando o aumento da produtividade e lucratividade por área. É bom para os pecuaristas de corte, é bom para o Brasil. Boa leitura!